Eu quero voltar outra vez ao lugar que a saudade me traz a lembrança E o meu coração na recordação me faz de emoção reviver Cidade do interior que as visitas não sabem olhar E pelo não conseguem ver o que eu vejo porque sou de lá Eu quero sonhar nas noites pelo ar, sentindo o perfume dos tempos Preser meu amor, a praça em flor, o lago, a igreja e o mar E ver novamente o meu lar, meus amigos da rede do bar Eu quero sonhar que seu nome eu deixei pisar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Eu quero sonhar nas noites pelo ar, sentindo o perfume dos tempos Preser meu amor, a praça em flor, o lago, a igreja e o bom mar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Eu quero sonhar nas noites pelo ar Obrigado.